E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Boa tarde. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai... Estamos aqui na casa do vizinho meu de terra. Aí ele tem uns cachorros aqui que pariu. Aí eu vou pegar três cachorrinhos. Vou adotar dois cachorros e uma cachorrinha. Vamos lá. Segura aqui que eu vou mostrar ele. Eles estão aí já? Tá. Oh, meu Deus. Olha. Olha só, que coisinha linda. Olha. Aí o bocado de gente já quer, né, Roda? É. O bocado de gente já comendou. Já eu vou pegar três. Vai, mãe. A mãe é essa. Deixa eu pegar, será? Deixa. Pode pegar. Deixa eu pegar o cachorro. Esse cinzinha é macho, né? Não. Não ganhei azul, ó. Olha, pessoal. Esse aqui eu vou levar. Segura aí, Letícia. Quero mais calma. Esse aqui é fêmea ou macho? Esse aqui é uma fêmea. Pegue ela. Vem cá, mulher. Vem cá, mulher. Pega essa também. Repensiu, bebê. É um pretinho macho, né? Esse cinzinho aqui é macho. Qual? Esse aqui, só me lembra. Esse daqui? É. E é cinza? É um pretinho, né? Pega ele pra ver. Oh, meu Deus do céu. Tipo aqui. Coisinha linda. Vou levar esses três, então. Vai, velho. Estou três cachorrinhos. Foi, pessoal. E esses outros aqui vai ficar pra o pessoal aqui adotar ainda, né? É. Minha testa quase fica aqui agora. Eu tenho quase cinco. Olha, pessoal. Ainda vai ficar três, quatro, cinco. Cinco, com mais dois lá na frente. Tem mais dois da outra, né? São macho das outras? Oi? São macho da outra? Tem um macho, uma fêmea. Cadê os da outra? Foi dois cachorros, pessoal, que pariu aqui. Essa outra é brava, né? É, mas se eu tiver que entrar, eu peguei a morte. Vai na frente, vê se ela tá lá. Eles estão aqui, pessoal. Nesse chiqueirinho antigo. Os carros de lá em cima, eles estão aqui. Ela tá aí? Não. Qual é o macho? Aquele mais ronzinho, é? Esse daqui é o macho. E aquele outro? A fêmea? É a fêmea. Esse tem o mais novinho, né? É. Então, eu vou pegar esse que eu já adotei. E aqui, meu bebezinho. Oh, meu Deus. Ele tem um bonitinho. Vou levar esse aqui. Bora. Tem um minho atolar aqui, derrubar esse cachorro na lama. É, passamos. Olha, pretinho. Daqui uns dias, você vê eles grandes. Nem se ventre de buscar. Minha casa é bem ali em cima, pessoal. Aí, eu vou lá dar banho neles agora. Botar as coleirinhas que eu comprei. E já já volto com vocês. Obrigado, viu, Rosa? Obrigado. Tchau. Tchau. A marronzinha é a fêmea, né? Olha, pessoal. Esse é a Murilo, meu primo. Letícia, minha prima também. Dois irmãos, praticamente. Pessoal, olha aqui, ó. Coisinha linda de papai. Olha, a coleira de Shakira. Olha. Esse aqui é enxerido. Esse aqui é enxerido. Esse cinzinho do olho azul. Olha esse negão aqui, ó. Eu só tenho o nome certo mesmo de Shakira, pessoal. Que é a fêmea aqui, ó. Agora, desses outros, eu ainda não tenho o nome certo, não. Vou me ajudar aí no nome. Esse cinzinho aqui é muito atentado. Olha, muito atentado. Eu sou muito atentado, pai. Olha, coleirinha. Dos machos é azul, tá vendo? Dois machos. E esse aqui, essa é a Shakira. Agora, esse aqui cinzinho é sem vergonha, viu? Tipo, aqui. Agora, para dar atenção a tudinho, meu Deus, também só. Seu pai solteiro de três coisinhas não é fácil, não. Eles vão ficar lá, pessoal. Fazer a casinha deles. E quando eu não estiver aqui, a Letícia vai lá levar comida e ração. Já comprei. A ração está ali de molho para filhote. Daqui a pouco eu boto isso para comer. Já tomaram banho, viu? Estão cheirando agora que eles estão muito fedidos. Não é bom não dar banho em filhote assim, mas já tem algum mês aí eu já dei banho neles. Vai, Shakira. Isso aqui é da mesma cor da mãe. A mãe deles é pretinha. Mão dela é preta. Isso aqui eu tenho certeza que é filho do cachorro Tassiana. E por aqui, pessoal? Tem quem não gosta de uma coisinha dessa? Tem quem não gosta de pai. Quer dizer que tem gente deserda o bichinho, né? Por aqui, pessoal. É comum o pessoal deserdar eles quando nascem. Mas é bem claro. A Rosa gosta muito de cachorro e cuida bem. Olha, não, pai. Daqui a pouco vem ração, viu? E pessoal, eles estão pequenininhos assim, mas a cachorra pariu dez. Ela não tem leite não para todos. É muito pouco o leite dela. A Arnott já estava bom de pegar aqui. Eles já estavam com fome. Apesar dela estar dando comida e tudo. Eles já estavam tomando leite. Estão fazendo tudo, viu? Mas não era o suficiente, né? Porque ela tem dois cachorros lá paridos, como eu disse a vocês. Né, negão? Vou procurar daqui a pouco um nome de cachorro na internet. E vou deixar um inquieto aí para vocês comentarem qual o nome que eu devo botar em cada um. Para o remédio para pulga, né? Porque eles quinha pulga. Mas saiu um monte já no banho. Deixa eu desar aqui enxugar mais um pouquinho. Daqui a pouco eu dou a comidinha deles e mostro na para vocês. Olha, pessoal. Agora eu estou dando a ração de filhote inicial. O rapaz mandou botar aqui um pouquinho de leite. Olha. Eita, mas estão comendo, viu? E eu pensei que ia estranhar, Espi? Pessoal, o Shakira está mais maguinha. Esses cinza aqui é o que está mais bonitão, ué. Olha para o negão aqui. O negão é tão preguiçoso como sentado. Espi é para ele. Vai ser preguiçoso, negão. Olha, ele seca. Já seca aquela pegadinha que os cachorros estão comendo e comendo e eles caem? Uhum. Olha, eu quero ser muito nas pernas. Olha, olha. Bastante, batalha. É bem. E aí, pessoal. Vocês gostaram de eu ter adotado os três logo? O pessoal, todo mundo dizendo, não, adota não, é muito, é muito. Eita, mundiça. Olha, Edu. Não é fácil, pessoal, educar três filhos. Ele vai lá fora comigo. Espera aí, rapaz. Olha aí, como é a ração que eu venho. Deixa eu mostrar como é a ração, eu acho, também, já. Então, vou lembrar. Tá molinha, né, que eu botei de molho. Aqui vai ficar uma... Eita, briga, meu Deus do céu. Vai ter que ser um pratinho para cada um. Eles estão aqui, pessoal. Eu dei banho neles agora e vou levar lá para a minha casa, lá em cima. Aí a Letícia ficou responsável. Cuidado deles, viu, Letícia? Todo dia. É bem aqui, bem pertinho. Tem que ser um pratinho para cada um. Olha para o cinzinho, o cinzinho é o mais desenrolaado que tem. As coleirinhas estão bem folgadinhas, ó. Está incomodando nada. Aqui a gente tem que comprar outra já. Vamos dizer, vamos dizer, vamos dizer, a testa que funciona essa. A gente já veio de fora. Esse dia, ele vem em cima. Um metro é um, é assim, né? Olha aí, cinzinho, é o tamanho do teu bucho. Olha, minha gente. Dois metros. Você já tem medo, ó. Três metros. É uma mãe que eu comer, ó. É, 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 pequenininho. Eita, coisa linda. Vamos dizer, quatro metros. Para ficar estourado. Pessoal. Ó, aqui já é outro dia, pessoal. E olha quem está aqui, ó. As três crias. Vou apresentar a vocês agora cada um. E o nome. Esse é o pretinho. E o nome dele é Duque. Duque. Né, neguinho? Essa aqui, pessoal, é uma fêmea. Por isso que ela está com a coleirinha. Eu pensei que era rosa, mas veio vermelho. Eu pedi rosa ao cara. Duquesa. Duquesa. E Zeus. Zeus é o maior que tem, pessoal. Olha o tamanho dele. Ele está com uma sarninha aqui, mas eu já comprei remédio. Não foi, Lê? Foi. Já comprei remédio para eles. Eu vou cuidar dessas três crias, que vão ser os guardiãs do meu site aqui. Olha que não tem bonitinho. Está só com um dia de apartado. Está só com um dia de apartado. Aí eu acho que eles devem estar sentindo um pouco da falta da mãe. É por isso que eu peguei logo três. Zeus é enxerido, viu? Zeus é cinzinha, pessoal. Chega, Duquesa. Duquesa. Oh, meu Deus. Chega, dá pena. Agora, pessoal, que dá pena mesmo quando o pessoal coloca, tipo, solta na rua, né, Lê? O pessoal por aqui costuma muito soltar eles na rua, assim, desse tamanhinho. Ou menor, eles. As outras duas que eu criei, africana e chocolate, era assim. Deserdade na rua lá de casa. Aí eu criei das duas. Aí eu dou para um abrigo de caridade. Mas agora, como eu tenho meu canto aqui para criar, né? Eu vou criar meus três. Bebejinho. Eu sou sem vergonha, pai. Duquesa. Duquesa, pessoal, é a mais magna que tem. Calma, Duquesa. Calma, 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 calma. Oh, meu Deus. A mãe dele já viu, pessoal. Ele nem ligou, não foi aqui. A mãe dele veio, olhou e foi-se embora. Que é bem pertinho aqui da casa. Vai para a Duque. Zeus. O que vocês acharam, pessoal, do nome? Comenta aí o que acharam. Pai solteiro de três, logo, ué. Todo mundo dizendo aqui, doideça, rapaz, pegar três cachorros. Mas eu gosto dos bichinhos, pessoal. Eu sempre gostei. Eu gosto mais de criar do que plantar. Eu já disse para um monte de gente. Aí nela, pessoal, a cirurgia dela. Para ela não dar cria, não pegar buchinho, né? E nem vou vacinar, porque a vacina faz mal os bichinhos. A vacina é para evitar a gravidez das cachorrinhas. Aí eu vou só mandar operar ela. Eu vou ali fazer um cantinho para dentro do quarto. E vou ajudar com vocês. Coisa linda. Olha o queijo de papai. Olha o livro brincando aqui com Zeus. Zeus é o mais esperto que tem. Olha, pessoal. Já estão aqui no cantinho que eu fiz para eles, olha. Já conhece minha voz, velho. Não conhece, né, neguinha? Nunca vi essa felicidade. Estou aqui, estou aqui, viu? Acordaram. Estava tudo dormindo. Olha o cantinho deles. Está aqui. Eles vão ficar soltos aqui no banheiro, pessoal. Enquanto eu não faço a casinha deles. Vou botar essa tabinha que eles não saem para fora, porque não tem porta índia, né? E é isso aí, viu? E aí, pessoal. Diga aí se vocês gostaram do vídeo. Se gostaram, diz aí nos comentários. Se gostou do nome deles. Duquesa. Duque. E Zeus. E aí, pessoal. Se você gostou, deixe seu joinha. Inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, pessoal. Vamos adotar aí. Você que pode adotar um cachorrinho. Vamos adotar. Os bichinhos estão muito na rua, que nesses aqui provavelmente iam. Não é porque a menina gostou muito deles. Mas ela também não ia ter condições de alimentar tantos, né? Porque ela gosta muito dos cachorros. Ela tem bem uns quatro cachorros cá dela. E bem cinco cachorros. É base de uns nove para dez lá. E agora que a mãe desses pariu dez, e a outra pariu três. Aí tinha treze. Né, pessoal? Aí fica complicado. Então, vamos ajudar aí, né? Valeu. Se você gostou, deixe seu joinha, né? Seu comentário. E fiquem todos com Deus, pessoal. O link do grupo da ajuda à construção da casa vai estar aí na descrição do... Do... Na descrição não. Nos comentários fixados. E esses prigos daqui vão dormir. Vai, rapaz, Zeus. Ela foi dormir. E do que está ali. E do que? Vem do que também. Aqui, ó. Se não gostam, deu um em cima do outro. É isso aí. Vou lá. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus.